A informação, inclusive a jurídica, é hoje acessível a todos. Mas nem sempre foi assim. Depois de um regime autoritário, a censura pôde ser derrubada com a Constituição de 1988. Ganhou a população que consegue se informar com as mais variadas mídias e ter participação ativa no destino do país. Pois é bom lembrar que a liberdade tem que estar sempre aliada à ética. É preciso informar com responsabilidade. Alguém, por exemplo, só pode ser considerado culpado depois de julgado. É preciso cuidado e responsabilidade, principalmente quando alguns jornalistas condenam o réu antes mesmo do juiz. Eu diria que um jornalista, mesmo que ele não saiba de assuntos técnicos e que ele não saiba de assuntos herméticos, ele, se ele tiver uma boa fé, ele com certeza vai procurar uma boa fonte e vai procurar traduzir bem a matéria. O problema do jornalista é quando ele é doloso, quando ele é de má fé. Então, se ele age de má fé, eu acho que isso independe. Porque nós temos muitos jornalistas que são preparados e não têm uma boa índole. Enquanto que nós temos jornalistas que mal estão no início da carreira, logo você vê despontando. Por quê? Porque ele tem propensão e vai buscar os meios para ser um bom profissional. Um exemplo que marcou a história do jornalismo brasileiro ocorreu em março de 1994. Jornais e telejornais apresentaram uma série de reportagens sobre seis pessoas que estariam envolvidas no abuso sexual de alunos de uma escola em São Paulo. Pela denúncia, as crianças eram levadas para uma mansão onde os abusos eram cometidos e filmados. O delegado, sem verificar os fatos, passou a notícia aos jornalistas. Os acusados chegaram a ser presos, mas o inquérito policial foi arquivado por falta de provas. A denúncia não tinha fundamento. Os acusados nem foram julgados, mas tiveram condenação pública. A União Brasileira manda preservar a imagem das pessoas. Nós temos um cuidado muito grande com a imagem. Às vezes, o querer condenar apressadamente, nós temos alguns vícios nisso no Ministério Público, na magistratura, você condenar sem a decisão transitada do julgado, você chama a imprensa e diz, olha, aquela pessoa é culpada. Você sabe quando as pessoas são condenadas moralmente? Não há sentença que revolve. Quando você tem uma condenação judicial, você tem a ação recisória. Mas quando você tem uma condenação moral, ela fica gravada na vida das pessoas. Então a mídia é importante, a mídia é fundamental, mas ela também exige responsabilidade pelo poder que ela tem. Nem sempre o relacionamento do judiciário com a imprensa foi transparente. O período militar foi marcado pela censura prévia. A ditadura é um período de exceção. Então, durante a ditadura, a informação pertencia ao Estado e o Estado fazia, ele era, digamos, o poder de selecionar também as informações. Numa república, isso é inadmissível. No Estado pleno, de plenitude democrática, existe uma combinação perfeita que é a obrigação de informar por parte do Estado e o direito de saber por parte do cidadão. Com a Constituição de 88, com o fim do período militar, os novos códigos, o Código do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, um conjunto de leis e a nova Constituição, o brasileiro aprendeu o caminho do judiciário. E estamos aí com 70 milhões de processos. Se cada processo tem duas pessoas, nós temos 140 milhões de pessoas envolvidas. Então, isso explica não só o alto interesse da imprensa hoje pelo assunto justiça, como explica também por que o operador de direito ganhou essa importância no país. Nas ruas, a população lembra de julgamentos e casos envolvendo a justiça que pararam para assistir. Ah, lembro do caso das células-troncos, né, que foi um caso que teve bastante repercussão. E eu acho importante isso, depois de uma batalha grande judicial para poder liberar a pesquisa. Então, a vitória foi importante. Isso eu acompanhei, realmente eu acompanhei. Teve o caso dos Nardone, caso polêmico, Ministério Público em cima, né, gosto de participação do Ministério Público na acusação e tal. João Luiz chega a se exaltar quando lembra do processo de extradição do italiano César Batiste. Pelo que eu vi, né, eu escutei que deveria ser extraditado o cara mesmo, né, como é o nome dele mesmo, desse italiano, o Batiste, isso daí. Aqui já tem bandido demais, né, chega. A prensa tem um papel fundamental, acho que ela pode traduzir, né, essa linguagem, né, de uma maneira mais simples, para poder chegar nas classes mais simples, mais humildes, né. Lá fora, o judiciário também é notícia. Raymond Collet, chefe da redação da agência Reuters em Brasília, fala dos assuntos ligados à justiça que a imprensa internacional está sempre de olho. Aquela notícia relacionada com o crime em comum. Tem no Rio de Janeiro, terminando um tribunal regional, é notícia para nós. Temos grandes casos que foram julgados, estão sendo julgados atualmente no Supremo, como o caso Batiste, por exemplo. Em geral, as tradições são importantes para nós, porque, obviamente, sempre afeta algum outro país. Raposo e o céu do sol também foram importantes, porque era um pouco um divisor de águas, né, no sentido de poder influenciar política indígena no país. Então, esses são grandes temas que a gente acompanha. Raymond destaca a importância de contar com a parceria das assessorias de comunicação do judiciário. Se compara com outros setores, como o Legislativo, até com alguns ministérios, o Supremo, por exemplo, tem um departamento de comunicação excelente. A gente recebe informação na hora, tem jornalistas muito bem informados, que te podem explicar os casos que a gente trata no dia a dia. Eu acredito que avançamos muito nessa relação da imprensa, da mídia com o poder judiciário. Os juízes têm um compromisso social, têm um compromisso com o seu país, e está sempre à disposição para discutir com a mídia problemas que interessam a todo o conjunto da sociedade, e não só a interesse exclusivo da magistratura. O juiz não precisa da opinião pública, ele não precisa de voto, ele não precisa ser eleito, ele já está ali, ele é vitalício, na verdade ele não precisa. Então, quer dizer, eu acho que ele tem que entender que a opinião pública é que precisa dele, a opinião pública é que precisa ter essa informação correta, a opinião pública é um pouco de uma generosidade da justiça. Para a opinião pública é muito importante que você fale, que o juiz fale, eu acho. O judiciário do passado tinha uma linha, dizia assim, o juiz só fala nos autos, é proibido o juiz se comunicar com a população. Ora, se o juiz é um representante da população, se ele está ali para distribuir justiça para a população, tem que conversar com a população, a população tem que compreender a justiça como a sua linguagem, como algo seu, e não como algo de outro mundo, um mundo que não lhe pertence, um mundo das pessoas que falam de forma rebuscada, um mundo de engravatados, um mundo distanciado, um mundo de elite. Não, a justiça, se é para todos, todos têm que compreender a sua linguagem. O judiciário hoje, efetivamente, é muito melhor do que for o judiciário no passado. Envie sua sugestão para o Repórter Justiça. Nosso endereço é o repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br E aí